Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para você o passo a passo de um lacinho, gente, super fofo, super lindo. É um laço pétalas. Eu já deixei aqui algumas partes adiantadas para vocês, para não ficar muito demorado o vídeo. Então, para fazer esse laço, nós vamos estar precisando de oito pedaços da fita número nove com dez centímetros, tá? Oito com dez e seis pedaços com oito centímetros, tá bom, gente? Eu vou estar usando duas cores, mas você pode fazer de uma cor só, pode fazer colorido, do jeito que você preferir. Então, nós vamos estar fazendo assim, ó. Lado fosco para frente, você vai estar virando assim, ó. Vai pegar as duas partezinhas aqui, vai igualar aqui, ó. Tá vendo assim, ó, certinho aqui? Vai pegar o alfinete e vai colocar aqui. Vai ficar assim, ó, tipo um telhadinho, né? Vamos fazer com essa parte aqui, ó. Dobra e vira assim. Iguala aqui as duas partes para ficar certinho e vamos estar colocando um alfinete aqui também, para segurar, tá bom? Agora eu vou mostrar como é que eu faço essa parte aqui, ó. Eu pego, ó, rosa, vou colocar essa por cima aqui, ó, certinho aqui, tá vendo? Vê as pontas de baixo que tá certo. Tira esse alfinete aqui e vamos juntar aqui. Pronto, vai ficar assim. Pego a outra partezinha e essa parte aqui eu vou colocar por trás, tá bom? E vou fazer isso e vai ficar assim. E essa parte aqui de trás, como eu quero que as pontas fiquem a rosa pink, então eu vou começar com essa daqui, vou colocar essa aqui por cima e vou estar fazendo a mesma coisa. Vou estar colocando aqui o alfinete, pego essa rosa aqui, ponho por trás, olha só, gente. Se for de uma cor só, você já vai montar direto, não vai precisar ficar do jeito que você quer, né? Como eu inventei de fazer de duas cores, então eu quero ver como é que vai ficar. E agora eu venho com essa e ponho por cima e pego esse alfinete aqui e ponho aqui. E fica assim, ó, olha atrás, tá vendo? E agora é muito fácil, nós vamos só tá alinhavando. Tem dois jeitos de fazer essa flor, você pode tá fazendo como eu vou fazer aqui, tem também, você pode tá alinhavando já direto, você alinhava um pedaço, aí você franze, pega as outras três e põe junto, mas eu acho que assim é mais fácil. Então, nós vamos alinhavar aqui, ó. Você só tem que prestar atenção que tá pegando todas as pontas atrás, tá bom? Porque senão, na hora que a gente for franzir, pode ser que fique um pedacinho, uma pontinha assim, ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem que acertar e puxar aqui pra cima, senão vai ficar sem costurar. Deixa eu ajeitar aqui. É que eu vou fazer aqui, eu tenho que pegar aqui, ó, tudinho certinho. Então, você vai sempre olhando atrás pra não ficar nada sem costurar, tá bom? Então, ó, dando uma olhadinha atrás, vem aqui, termina aqui. Vai ficar assim, ó, aí você vai só franzir aqui, ó, você puxa assim, segura e vamos voltar com a linha aqui, ó, por dentro onde nós alinhavamos, nós vamos tá voltando com a agulha todinha aqui, ó, saindo aqui, só pra ficar bem presinho isso aqui, ó. Voltei uma vez, vou voltar mais uma vez. Volto aqui, pra mim certificar que tá tudo presinho aqui. E agora aqui, eu vou só dar um, um nozinho aqui atrás. Não é difícil, gente, é fácil. Eu vou fazer desse jeito aqui, que eu acho que é melhor do que alinhavar tudo junto, eu me atrapalho um pouquinho, eu achei que assim fica mais fácil, ó. Tá aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, deixa eu pegar aqui minha outra agulha aqui, pra tá com a linha. Vamos fazer a mesma coisa desse lado, nessa parte aqui, gente, ó. Vem aqui na ponta, e vou alinhavar. não se esquece de estar sempre dando uma olhadinha assim atrás, pra ver se tá pegando todas as pontinhas, que às vezes não escapa uma ponta aí. Dá pra arrumar? Dá pra arrumar, só que é mais difícil, né? Dá mais trabalho. Então, eu vou fazer o negócio certinho. gente, fica lindo. Eu fiz, eu, eu fiz dois lacinhos desse, pra colocar na faixinha de bebê, ficou lindo, 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 lindo. Só que eu fiz com cinco, cinco folhas, né? Cinco pétalas atrás. Esse eu vou tá fazendo com quatro, o outro eu fiz com cinco. Vou tá fazendo com quatro, e eu quero ver o resultado, que eu ainda não fiz com quatro. Então, ó, alinhavei tudo, agora eu vou só puxar também. Aí, você puxa aqui, assim, ó, segura, e vamos estar fazendo a mesma coisa que você fez lá na, naquela pétala pequena. Você vai vir aqui, e vai passar aqui, pegando todas as pontinhas, olha aqui, ó, que escapou uma pontinha aqui minha, eu aproveito agora e pego, e vou passando assim por dentro, ó, e puxo, que é pra ficar todas as pontinhas presas, tá bom, gente? Vai ficar assim, ó, olha só, opa, essa aqui é pra cá, assim. agora você vai voltar mais uma vez aqui por dentro, pra afirmar bem isso aqui, pronto, vai ficar assim, ó, olha só, agora eu vou dar um nozinho aqui, só pra, pra terminar aqui, ó, você dá um nozinho aqui, uns dois nozinhos, aqui, ó, você vai passando assim por dentro, ó, e, opa, e pronto, tem uma balançada aqui, né, gente? Pronto. Aí ficou assim, ó, agora você vai pegar aqui, ó, vai passar cola quente aqui, vai vir com a sua cola quente, no caso a minha cola quente está terminando, mas ainda vai dar pra passar um pouquinho de cola quente, e vamos estar unindo assim. Vai grudar aqui, gente, ó, segura um pouquinho, pra unir assim, tá vendo? E nesses aqui nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos passar a cola aqui, gente, eu não sei se a minha cola vai sair, porque minha cola tá acabando, peraí, gente, deixa eu dar um jeitinho aqui na minha cola, pra poder sair, porque minha cola está acabando, e eu não saí pra comprar cola. Então, eu vou ver se eu consigo empurrar minha cola aqui, vai poder terminar esse laço junto com vocês. Você vai passar a sua cola quente aqui, ó, vai vir com esse lado e vai grudar aqui. Vou fazer assim, ó, e vai ficar assim, gente. Agora nós vamos pegar esse pedaço aqui, ó, e vamos colar aqui em cima. Deixa eu ver se a minha cola, vou pegar minha cola de silicone mesmo, porque a minha cola quente acabou. Aí você passa a cola, pode ser a cola de silicone, né, que a cola quente é melhor, né, gente, porque a cola quente gruda na hora, né. De silicone, você sabe, tem que ficar esperando, a vontade dela secar, né. Passou a colinha aqui, ó, eu vou tá colando aqui no meio, ó. Assim. Vou virar, vou passar mais um pouquinho de cola aqui, porque eu passei pouca cola quente, tem que passar bastante pra grudar, tá, gente? Vou passar mais cola aqui e vou segurar um pouquinho pra unir, tá bom? Segura assim. Vai ficar assim, ó. Vai ficar parecendo uma flor, né? E agora nós vamos fazer o acabamento, eu vou pegar uma fitinha assim, ó, e vou dobrar. E eu vou colocar aqui o acabamento, só pra vocês verem como é que vai ficar, mas eu não vou nem tá colando, porque eu não sei se eu vou colocar no... É... Eu não sei se eu vou colocar numa tiara, se eu vou colocar no bico de pato. Então, só, gente. Que coisa mais linda que fica. Ai, eu amo, eu amei esse laço. Deixa eu colocar aqui um alfinete só pra vocês ver direitinho. Ele com acabamento no meio. Olha só, gente. Como fica fofo, fofinho, né? Tá lindo. E aqui você também pode tá colocando no meio, se você quiser, você pode tá colocando um brilhozinho assim, ó. Pra fazer um acabamento. Mas o resultado é esse daqui, gente. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!